Estamos iniciando um novo governo, ano 2023, e eu espero agora que realmente a educação seja levada a sério, isso é indispensável, não há desenvolvimento, não há crescimento econômico, não há nada no país sem que seja realmente colocado a pauta da educação como prioridade absurda, a combate à desigualdade e outras políticas afirmativas de futuro. Então, nós sabemos que a educação em tempo integral é necessária, a avaliação do desempenho é necessária, a formação de professores adequadamente é necessária e uma série de outras atividades que nós já sabemos o caminho a seguir. Agora é só implementar com força total para que o Brasil realmente consiga uma prosperidade dentro de 12 a 20 anos de políticas sérias.